Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, muito bom né, dessa notícia, mas antes de falar sobre essa notícia, se inscreva aqui no canal e corre lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá tá acontecendo o sorteio de uma camisa oficial, que vai ser amanhã. Então não deixa de ir lá e se inscrever e me seguir, participar do passo a passo, valeu! Primeiro, Botafogo não envia representantes para, vamos dizer, a eleição do Rubens Lopes até 2027, vai muito bem né, os caras não estão nem aí para o Botafogo, os caras vão lá, rir, vão se imaginar para onde vai o dinheiro e tal, e estão cagando para o Botafogo, na real, estão cagando, eles estão preocupados aqui, com parte financeira, com a arbitragem ele não quer discutir, e o Botafogo faz certo, não envia nenhum representante, não é obrigado a ir lá, ouvir um monte de baboseira, e muito correta a atitude do Botafogo, que é cada vez mais a favor de botar o time B. Não valoriza o Botafogo? Bota o time B, né? Bota lá, não tem que jogar? Vai jogar com o time B que a gente está montando aí o Botafogo B, e está tudo certo. Agora, não dá para todo ano o Botafogo ser prejudicado, não ter uma punição para árbitro, não ter condição de trabalho, transmissão que respeite o Botafogo, não dá. E aí o Botafogo faz muito bem certo, né, e mostra para os clubes cariocas que a gente está no profissionalismo e não vai aceitar qualquer situação, não. Valeu, galera! Se tiver alguma novidade relacionada a reforços, relacionada a algum outro assunto, a gente vem e volta e informa para vocês. Um abraço, um beijo, e até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Tamo junto!